Onde é que tá o João Bigode? Ah, vai ver que ele fugiu. Eu não entendi nada. Ele fugiu e o padre apareceu no lugar dele. Mas vocês também... Eu não tô entendendo mais nada, gente. Ô, Júlio, como é que você foi deixar o João Bigode fugir? Eu também não entendo mais nada. De repente sumiu o João Bigode. Logo em seguida apareceu o padre junto com a gente. Mas como é que o João Bigode virou padre agora? Não, peraí. Ainda tem outras coisas. Como é que o seu vigário veio montado no cavalo do João Bigode? De fato, não é meu. Encontrei abandonado na estrada e vi montado nele. Agora devolvo em suas mãos para que você entregue ao seu legítimo dono. Papai, isso deve ser apurado. Nós vimos e ajudamos prender João Bigode. Eu estava presente. E o Inácio tem toda a razão. Acho que o caso merece maior atenção por parte dos senhores. Só se o João Bigode for mesmo o padre, né? Não, não. Meu Deus, como é que você pode pensar uma coisa desta, meu filho? Aonde você veio acusar o padre? Ele é um santo. Bicho, delegado! Vamos ficar, senhor! Cacete de fã! Calma, meus filhos, não cometam violência. Deus vai perdoar este homem. Perdoai-o, senhor. Não sabe o que faz. Agora voltem para suas casas. Nós tomaremos as providências. Vão, vão! Sim, volto. João Bigode! João Bigode! O que é isso? Dessa vez você caiu do cavalo. Não estou gostando desta brincadeira, não, hein? Não estou gostando desta brincadeira. Oh, senhor padre! Oh, senhor padre! Que é? Me deu o santinho que o senhor prometeu? Oh, depois eu te dou. Oh, aí é lugar de procurar o santinho, diabo. Será que o padre não pode nem desaguar? Oh, senhor padre! Oh, senhor padre! Que é? Eu queria que o senhor me explicasse como é que o senhor chegou aqui junto com o Júlio e depois que o João Bigode fugiu. Me deixa em paz. Eu não tenho que dar satisfação da minha vida a ninguém. Tá bom. Eu não sossego enquanto não estiver pelado. Aí eu vou descobrir se você é João Bigode ou é padre mesmo. Cachorro! Pessoal vocês encontrem o padre e trazem ele pra cá, viu? Ei, pessoal, como é que vai? Tudo bem aí? Vai quem vem aí. Ah, pegaram um! Isso, cadeia nele! Isso mesmo! Isso mesmo! Cadeia! O que é o diabo? O lugar de nome valente é nasgrave da cadeia. Ei, pera aí! Tudo bem! Para aí, como é que é? É nasgrave da cadeia mesmo. O que é nasgrave da cadeia? Já não tá na cadeia, diabo? Vem todo mundo comigo. Vamos lá. Povo da Vila do Céu, eu vou mostrar pra vocês e vou provar mais uma vez quem é o bandido João Bigode. Esse homem tá no inferno em vida, gente. Onde é que se viu vestir roupa de padre pra vir enganar a população de uma cidade? Traz-se bandido pra cá. Eu vou provar pra vocês se ele é ou não é o João Bigode. Eu quase apanhei de vocês, vocês quase me mataram outro dia. Mas hoje eu quero ver onde é que vocês vão enfiar a cara, tá bom? Porcaria, não entra! Esse que é o barco. E aí? Vamos embora, isso aqui não é vila do filho. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Que tiroteio é esse? Não sabemos, por isso estamos fugindo. Faz a volta e venham comigo. Larga da minha fila, é isso? Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Pura cueca de sua vida. Vai fora de volta. Está esperando o todo? Eu falei que ia te ver pelado. Sem cárcer já está chegando. Safada. Você já foi João Bigode. Agora você é João Banana. Vai para dentro. Vocês vão tudo para a mão da justiça. É de manhã vou trabalhar.